Olá pessoal, tudo bem com vocês? Gente, eu vou mostrar para vocês somente minhas plantas, as que estão com flores, as floridas. Eu tenho muitas, mas somente as que estão com flores que eu vou mostrar. Essa daqui é minha coroa de Cristo. Ela está sempre florida e ela ainda tem flores. Olha que delicadinha a florzinha dela. Fica aqui num vaso. É bem vermelhinha, pessoal, a flor, só que está saindo meio laranjada, mas é bem vermelhinha a florzinha. Olha aqui. Obra linda da natureza. Tem 16 florzinhas. Se eu contei certo, é 16. Eu quero adquirir a coroa de Cristo da branca. Eu só tenho da vermelha. A branca também é muito linda. Pessoal, eu vou mostrar para vocês. Eu estou mostrando as floridas, mas eu tenho uma suculenta aqui. Essa daqui. Esse galho dela já está seco. Teria que tirar, né? Mas eu não tirei porque, olha aqui, ó. A abelhinha fez casinha. Eu fiquei com dó de tirar, deixar elas aí. Olha que de barro, olha que gracinha. Olha as casinhas delas, gente. Que linda e bem empregada, olha. Elas botam aí dentro dessa casinha e trancam o filhote. Mas antes delas trancar, elas colocam inseto para eles. Aí eles comem, se alimentam e quando eles crescem um pouquinho, eles rompem. Abra a portinha e se mandam. Ai, que coisa mais interessante. É a obra da natureza. Eu não sei o nome dessa abelha. Uns falam que é Maria Barreira que chamam, mas eu não sei o verdadeiro nome delas. Quem souber, deixa aí nos comentários para mim. Muito interessante. Essa é a Bougainville Primavera Lilás. Eu tenho outra, mas a outra não tá com flor, não. Só essa que tá com flores. Pessoal, quando eu comprei essa flor aqui, essa Bougainville, o moço falou para mim que a flor, não é essa parte aqui, que é lilás. A florzinha dela é essa aqui, essa branquinha aqui, o miolinho, que é a flor. Essa é uma folha colorida que solta antes de soltar a flor. Olha que obra da natureza mais interessante. Esse barulho, gente, que é de um pessoal que tá passando veneno aqui no meu bairro para matar o pernilongo da dengue. Ultimamente, minha cidade tá infestada desse pernilongo. Acho que tem em todos os lugares, né, esse bicho. Olha que interessante, então, olha. Tô colocando luva porque outro dia uma abelha catou meu dedo. Então, agora eu tô mais esperta. Olha que bonitinha que é. Interessante. A obra de Deus, muito interessante. Então, eu sempre achava que essa folha que era a flor. Mas não, é a flor, é a do meio. Assim, um menino lá da floricultura me disse. Eu pretendo comprar, assim, é... Eu sempre gosto, eu mesmo, plantar minhas plantas. Mas essa daqui eu comprei porque ela é um pouquinho difícil de pegar. Assim, plantando por estaquia. Eu andei plantando, não pegou, não. Aí, por isso eu comprei. As minhas buganvilhas são compradas. Eu pretendo comprar outras cores também. Eu tenho a laranjada. Tenho a vermelha. Só que não estão com flores. Acho linda essa planta, essa flor. A minha Ixória resolveu soltar uma flor agora. Só que, pessoal, o vermelho aqui no meu celular sai laranja. Eu não sei o que acontece. Ela é bem vermelhinha, essa flor. Ela não é laranjada. Laranjada. Aqui tá parecendo laranjada, mas ela é bem vermelhinha. E ela tá sempre carregada de flores. Mas dessa vez só soltou essa. Mas vai sair mais. Olha aqui quanto botão. Eu tô ouvindo a Seriemma cantar. Gente, eu moro aqui no meu bairro. Emílio Zanatta. E eu moro perto de uma chácara aqui. E a Seriemma, elas vêm... Elas vêm na chácara ali. Vêm do mato. Eu tô ouvindo elas cantar. Outro dia eu fui atrás pra ver se eu conseguia filmar elas. Mas elas correram pro meio do mato. Não deu pra filmar. Daqui eu tô ouvindo elas cantarem. Talvez vocês não conseguem ouvir porque... Tão com a máquina lá do veneno ligado. Aí não dá pra ouvir. Essa folhagem aqui eu ganhei da minha nora. Aí eu podei toda ela. Deixei só a raiz. Agora olha como que ela nasceu bonita de novo. Deixa eu mostrar o vasinho aqui pra vocês. Ela tá nesse vaso cordeirosa aqui, pessoal. Que eu tô pretendendo pintar ele de dourado. Esse vaso. Aí vai perdoando esse barulhinho aí de mensagem que as pessoas mandam aí. Acaba saindo aqui no celular. Não tem jeito. Aqui tá meu pé de jampo. Mas hoje eu só tô mostrando as floridas mesmo. Só tem essas três que estão floridas. Gente, eu tenho mais de 140 vasos de planta. E só essas três que estão com flor. Não é coisa linda? O beijaflor tá sempre aqui. Ó a minha laranja. Minha laranja em vaso. Eu fui panhando, panhando. Só ficou duas. A outra tá escondidinha aqui. Tô com dó de panhar elas. Tá tão bonita aqui no pé. Aqui no vaso, gente. Tão passada já de madura. Teria que tirar, né? Pra não ficar judiando do pé. Ele é de enxerto. Logo solta florzinha. Pra sair novos frutos. Pessoal, a Shai. A Shai. A Shai, ela quer roubar a cena do vídeo, né Shai? O outro cachorro não aparece aqui. Mas a Shai, ela é o centro da atenção. Esse aqui tá com preguiça. Olha, sem que se derrubar a minha câmera. Tá com preguiça. Ela tá ficando meio avermelhada. Porque a mãe dela é vermelha. Ela tá ficando meio avermelhada. O pescoço dela. E esse aqui tá crescendo. Que tá grandona. Vem aqui, dá um tchau lá pro pessoal. Vem aqui, Shai. Shai, Shai. Fala tchau, pessoal. Janté. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Tava mostrando flor. De repente, a Shai tomou o lugar, né Shai? Mas eu mostrei o que eu tinha que mostrar. Olha os dentes dela. Olha que baita cachorro. Que tá aí que baita cachorro. Aí quando eu chego, gente, do serviço, ela pula em mim. Me morde assim. Mas não pra machucar. De alegria. E eu sempre trago alguma coisa pra ela comer. E ela já vai direto na minha bolsa fuçar. Pra ver o que eu trouxe pra ela. Come de tudo. Ração, comida, fruta. Até doce. Mas eu não dou não. Mas se der, ela come. Arteira. Um abraço aí pra todos vocês. Fiquem com Deus.